Arrisca-se muito nesse mundo. Por que não se há de arriscar no decorrer de cada dia, fazendo muitas pessoas felizes? Custa pouco uma palavra de atenção, um gesto de delicadeza, um pequeno favor, um ouvido para acolher o desabafo de uma determinada pessoa. Vale muito a pena, meu irmão, minha irmã, quebrar a monotonia de um coração agitado, valorizar as pessoas, admirar qualidades humildes, simples, pequenos gestos. É tão fácil num instante fazer tanto bem, e vale a pena fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem a todos, sem olhar para quem estamos fazendo o bem, no decorrer de todos os dias. O sorriso pode mudar o dia de uma pessoa. Fazendo o bem ao seu irmão, você está fazendo o bem a Deus. Fazendo o bem ao seu irmão, você está fazendo o bem a Deus.